Agora sim você irá assistir ao curta sobre o mito de criação do Piguarani, numa história que envolve a criação do universo até a criação do primeiro homem. Este é o segundo de três vídeos que eu estou dedicando aos mitos de origem ou mitos de criação. E eu já te convido a assistir o terceiro vídeo que analisa toda a simbologia que você vai ouvir aqui nesse mito. E aproveita já dar like nesse vídeo, se inscreva se não se inscreveu, e compartilhe como um presente que você vai oferecer às pessoas, divulgando essa linda narrativa mitológica que está nas bases da nossa cultura. Com vocês então, o mito de criação ou mito de origem dos povos Tupi-Guarani. No início, era o nada. Nem o tempo existia. Dentro desse nada, só existia Iamandu. Um dia Iamandu soprou e de seu hálito surgiu uma grande força criadora e dela surgiu Tupa. Tupa saiu dançando e cantando e criou diversos mundos. Dentre eles, emanou uma grande serpente que saiu serpenteando pela imensidão até que se enrolou e dormiu profundamente. Tupa, ao vê-la dormindo, aproximou-se dela e desenhou em seu corpo toda a natureza. Desenhou as montanhas, lagos, rios, florestas, mares e desertos, criando assim todo o ecossistema. Em seguida, Tupa criou também um ser alado com o formato de um vento e o ordenou que viajasse por toda a terra e encontrasse com as divindades nela já criadas para que aprendesse como viver sobre ela. E assim, a criatura o fez. Chegando lá, deparou-se com uma gigantesca pedra. Entrou no interior dela, experimentando pela primeira vez a sensação de viver na terra. Tempo depois, partiu para outra direção, encontrando uma grande árvore. E também dentro dela penetrou, possuindo seu tronco, suas raízes e folhas, aprendendo ainda mais o que é viver na terra. Ao sair das entranhas da grande árvore, continuou sua caminhada e dessa vez encontrou uma onça que dormia no galho de uma outra árvore e com ela também fez o mesmo procedimento. Possuiu o corpo do animal e com ele somou ainda mais suas experiências. Por fim, partiu e encontrou uma frondosa montanha e no alto dela estava uma grande serpente. Olhando para ela, pediu que lhe ensinasse sobre as coisas da terra e a serpente disse Eu sou o Espírito da Mãe Terra. Em todo lugar eu estou. Em seguida, a serpente esticou-se inteira sobre um barro e moldou um corpo com dois braços e duas pernas, dizendo Entre, entre nesse corpo e você irá aprender muitas coisas. E o filho de Tupã entrou e viu a enorme diferença entre ser uma rocha, uma árvore e uma onça. Nesse novo corpo, ele tinha outro tipo de liberdade. E a serpente lhe disse Junto com esse corpo que te dei estão todos os meus dons. Você pode criar o que quiser Mas preste atenção no que dirá Preste muita atenção Cuidado Cuidado, pois tudo o que disser Assim será E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Estava então criado o primeiro homem. A CIDADE NO BRASIL